Olá moçada, tudo bem? Nessa série dos Grooves, mais um. Esse é bacana, esse eu uso Power Chords e o tom é Ré. Sétima menor e tônica. No contrabaixo de quatro cordas, tem contrabaixo de quatro, de cinco, de seis, de oito, de sete, tem que ser. Até de doze tem, trinta e dois. Mas no contrabaixo de quatro cordas, o legal é você usar os Power Chords. Então você põe o acorde, mas você põe só as notas que soam com o dominante que você percebe. De repente, eu fiz isso aqui. E foi só, Fá, Fim e Fá. Aí eu fiz aqui. Terça menor, você pode usar a quarta também. Pode usar também o Mi. A nona, tá? Então fica assim. Mas o bacana disso, quando você faz o acorde no baixo de quatro, ele tem que suar, como eu falei para vocês, tem que suar as notas que predominam no som e não em bole. Então eu estou dando Sol, Fim e Fá. É um cromatismo. Então o que eu estou usando do acorde mixolídeo? A tônica pede minha terça. Sol então. Fica limpinho. Gostaram? Entra no Mi 7 do zero aí. Fim e 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 Fim. Obrigado.